Fala pessoal, Abimael Santos. Aqui de novo. Entrou um ano novo. Alguém pensou que fica calado, é? Vou não, vou não, vou não. Vou contar um negócio que você não vai gostar, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. O ano começou, mas eu tenho que falar. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Vou falar. O governador Paulo Câmara manda pra LEP um projeto. Ano passado. E a LEP aprova. Qual é o projeto, Abimael Santos? Pega o seu IPVA que você vai ver. Eita, Paulo Câmara, tá horrível. Mas eu não culpo nenhum governador Paulo Câmara porque ele gosta de cobrar imposto. Já é algo dele mesmo cobrar imposto. Mas veja aí, mais de 20%. Tem carro que aumentou mais de 20% e tem outros que chegam até 30% de aumento. Paulo Câmara. Quem foi que aprovou? Os deputados cabeça de lagartixa, bebê. Você acha que quem seria que ia aprovar? Os deputados cabeça de lagartixa. Aprovou de novo. Se ajoelhou pra o governador. O governador disse, é, se ajoelhe. Se ajoelhou. Reze. Ele rezou. Balança a cabeça. Eu não sei que ciência ele passou do nariz dos deputados. Que os deputados faz tudo contra a população pernambucana. Aprova. Meu, só tá faltando uma coisa, os deputados. É arriar as calças. Só meio que sair na rua nu. Dizendo, eu tô nu porque Paulo Câmara mandou. É um bando de deputados frouxos e fracos. Aí eu pergunto a você. Você sabe? Você sabe o que tá prestes a acontecer? Isso é só o migué. Isso é só o filézinho. Vem mais coisa aí pra frente. Enquanto o governador de Minas Gerais congela o IPVA, o de Pernambuco, junto com os deputados, libera geral. Aumenta, 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 aumenta. O que eu digo pra você? Continua votando nesse pessoal aí. Continua votando. 40 e continua apertando 13. É tudo uma laia só. Só você não sabe. Mas quando você for pagar, lembre-se desse vídeo. Passa esse vídeo pra quem vai pagar o IPVA. Eu só tenho uma coisa pra dizer a você no início do ano. Te liberta, Pernambuco! Pernambuco! Tchau.